Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Bem amigos, nós vamos mostrar pra você uma situação que é de cortar o coração O Nordeste hoje vive uma das suas piores secas dos últimos 100 anos O Nordeste brasileiro tem muita gente que não tem água potável pra beber E algumas cidades estão sendo abastecidas através de carros-pipas Açudes de pequenos portes já secaram, não resta mais nada, não resta mais água O peixe morreu e o sertanejo, o nordestino, entra numa situação desesperadora Vocês podem ver aqui do lado a paisagem totalmente seca Uma paisagem que os animais não tem mais pasto Os animais não tem mais pasto E a pouca água que resta é como esse açude aqui do distrito de Gonassés No município de Cascavel, aqui no Ceará Esse açude, tudo isso que vocês estão vendo seco, era água E é um açude de pequeno porte Alguns pássaros ali Ainda aproveitando o pouco da água que tem Esse açude, quando ele estava com a sua capacidade máxima, sangrando Servia também de lazer pra comunidade de Cascavel, de Gonassés O pessoal que vinha da Praia da Caponga Paravam aqui pra tomar um banho, como eles diziam, pra tirar o sal da água E o que resta do açude de Gonassés é isso Se não chover daqui até o final do ano, eu não sei o que será Não sei como é que vai se fazer Não se tem água nem para o consumo humano Não tem água nem para o consumo humano Imagine os animais Quantos animais já não morreram de sede por falta de água A única saída no momento É a transposição das águas do Rio São Francisco Pra encher o Castanhão Trazer água pro Castanhão E através do canal Levar água pro açude Pacuti e Riachão Pra chegar à Fortaleza E abastecer também a região metropolitana de Fortaleza Vocês vão ver daqui a pouquinho A situação que estamos vivendo As bombas do açude Pacajus estão paradas E o açude Areré também está na sua pior situação hídrica Essas são as imagens Da seca Imaginem o sertão nordestino Bem, continuando falando sobre a seca Vocês viram há pouco tempo Nós mostramos a situação Do açude de pequeno porte No município de Cascavel Já próxima divisa com Pacajus Ali na localidade de Gonassés Nós vamos mostrar pra você Outra situação grave Desde quando foi inaugurada Essa situação nunca aconteceu O açude Pacajus Foi construído na gestão Do ex-governador Ciro Gomes Em tempo recorde Construiu-se também o canal do trabalhador Pra jogar água pro açude Pacuti e Riachão Pra abastecer Fortaleza e sua região metropolitana Vocês podem ver aqui, olha Companhia de Gestão de Recursos Hídricos Superintendência das Bacias Metropolitanas Estação elevatória Canal Pacajus Açude Ereré Aqui, vocês estão vendo nas imagens São as bombas A água vinha, né Pelo canal do trabalhador Tá tudo seco Onde vocês estão vendo o mato Tudo era água Tudo era água A água vinha Tá aqui Vamos chamar de purão Tá seco Não tem água E a água Vinha pro sistema de gravidade Do açude Pacajus Pode observar nas imagens aí do Michael Que não tem água Tá seco Daqui a água é bombeada Pra dentro do açude Pacajus Nós vamos mostrar pra você Como é que tá a situação Né Se está tendo bombeamento ou não A casa de máquina aí As casas de máquina Pra gente mostrar à população Que a população tem que se conscientizar Que tem Que tem que poupar água Tem que poupar água O pouco que tem Tem que ser economizado Vamos lá Vamos comigo aqui Lucas Santos também dando suporte aqui Nessa matéria O nosso objetivo é Conscientizar a população Pra falta de água Porque não tem água Os açudes estão secando O açude Castanhão Tem menos de 5% de sua capacidade Vejam senhores Há mais de um mês Há mais de um mês Que o sistema De bombeamento de água Tá parado Aqui a água é bombeada Das bombas Era né Caia dentro desse canal E descia pro sistema Tá sendo bombeado Tá sendo bombeado Porque não tem água Não tendo água pra bombear O canal tá seco O canal do trabalhador Que abastece O açude E esse é um dos motivos Que a Cajé se informa Se não chover Vai ter um colapso No abastecimento Você já pensou A capital de Fortaleza Sem água pra abastecer A população A região metropolitana Só o homem lá de cima Só com chuva E vocês podem ver Que tá Céu de brigadeiro O sol tá de rachar São 11 horas da manhã De sábado Dia 15 de outubro A gente tem uma sensação De estar aqui Com a temperatura Acima de 50 graus centígrifos O calor é grande A vegetação tá seca Vamos mostrar o açude Ereré E agora mostrar o açude Ereré de Pacajuso Veja a situação do açude Aqui Vocês estão vendo aqui seco Aqui é o sangradouro do açude Quando ele está Na sua capacidade máxima Ele sangra Ou ele sangrava Lá embaixo ali Mostra ali Onde tem essa vegetação Tudo era a água Do açude Pacajuso A água vinha aqui Muitas vezes já chegou A banhar O asfalto A banhar o asfalto Aí vocês vê O açude Ereré Com a capacidade mínima Tá baixando Não tá sendo bombeado A água pra ele Tá baixando Lá embaixo Vocês estão vendo Nas imagens aí Gaiolas Onde o pessoal cria É a tilápia Os criadores de tilápia Daqui a pouco Eles vão ter que retirar Suas gaiolas Porque não vai ter mais Oxigênio na água Pra oxigenar Pra dar continuidade A criação de peixe É outro ramo Que está Se acabando Com essa seca A seca Eu repito A maior Dos últimos 100 anos E eu falo aqui Olhando pra você E mostrando Essas imagens Pra você Economizar água Se a população Não se conscientizar Que tem que fazer Economia de água O que tá ruim Vai ficar Muito pior A seca Que maltrata o sertão Castiga também A capital cearense Fortaleza E sua região Metropolitana Alex Montenegro Para o programa Ponto a Ponto Com imagens De Maicon Douglas E Lucas Santos A gente mostra Essa dura realidade A seca no Nordeste Nem tudo está perdido Sertão ainda é sertão